Bem-vindos, Mãe Samurai, a mais um vídeo. Nesse jogo daqui eu tô de assumir de contra, olha só isso daqui rapaziada, uma Katarina que tem mais ou menos a mesma quantidade de maestria que eu, 2 milhões e 300 mil. Pelo visto esse jogo daqui vai ser bem louco, altas expectativas, não sei porque tem um platina na minha fila de mestre, mas tudo bem, o cara deve ser muito quente, vamos lá. Algumas coisas que a gente tem que manter em mente quando tá enfrentando a Katarina é, eu geralmente tenho pressão contra ela na lane, se ela upar o que no nível 1, eu posso upar o meu E e agressivar em cima dela. Ela é um boneco que é muito perigoso se tiver os resets do E, porque ela vai me dar muito dano a D, ela consegue dar um dano híbrido e ela tá sem flash. Ela também tá de decreto, então tem que tomar cuidado com isso. Ela tem um burstzinho, mas como eu tô de conquistador, talvez trocas mais longas sejam legais pra mim. Ela tá bem ligada. Ela sabe que ela não ganha aqui no início, então ela vai ficar de boa. E se ela ficar nessa distância ali, não tem mesmo muito o que eu fazer, mano. Não quero tomar 3 hits seguidos dela, por isso que eu recuei cedo aqui nessa troca. Ela já popou uma poção, eu também vou tomar a minha. Tá tendo um invade aqui. Eu vou morrer pros minions. Hum, tá bom. Eu flechei ali a parede pra evitar de dar o reset pra Catarina. Por quê? Porque se ela pega o reset, eu só ia tá ferrado. E ela tem teleporte, né? Isso é um pouquinho ruim pra mim. Vamos correr rápido pra lá. Bem, eu peguei duas assistências e a wave teria ficado perfeita, mano. Ok. Ela desceu e pegou uma assist enquanto eu empurrava a wave mesmo, não tendo pingado pro bot. Eu vou aproveitar, vou resetar e vou fechar minha grevas. Agora a gente tá even nessa lane daqui. Só um detalhe que se for pra fazer uma troca, é melhor eu fazer uma troca de all-in com ela. Porque ela tem poção e eu não. Isso quer dizer que ela tem sustain e eu não. Nice. Peguei o neutralizado aqui. Nada mal, nada mal. Agora eu vou chovar essa wave. Porque eu quero dar um reset. Não sei se o Xin Zhao vai conseguir. Conseguiu, mano. Nada mal. Foi meio arriscado o que eu fiz. Eu achei que talvez daria bom. Mas não deu muito. Agora eu vou buildar assim. Duas capinhas de agilidade. Afinal, eu vou rushar crítico nesse game. E um set vampirico pra ter muito sustain nessa lane. A partir disso, eu provavelmente vou ficar tranquilão aqui nessa lane phase. Ele jogou oralto na ignorância. Que ignorância. Cara, eu não acredito que eu errei o tornado e que depois ele saiu com um de HP e eu tive que queimar meu flash por causa disso. Eu teria solado os dois com aquilo ali que o cara fez, mano. Corre pro time. Tá suave. Leona chegou aqui num momento bom pra Catarina. Opa. Mano, eu tenho errado isso todas as vezes, né, mano? Esse combo. Eu tô fazendo muito devagar, cara. Hum, eu rotacionei e eles tão arrombando a minha torre. Eu acho que talvez a gente ganhe aqui. Tem que ver. O Xin Zhao consegue buscar ela, mano. Ganhamos. Ok, é com o Israel. Eu dei meu melhor. Nice. Conseguiu matar. Nada mal. Eu vou resetar agora. Uma killzinha pro Israel que tava atrás também. Não é ruim. E vamos então pegar esse arco escudo e uma espada gpc. Agora que a torre do bot já caiu e o Israel foi pro mid, eu vou vir pro bot. Porque eu solo a Catarina com facilidade. E também tem o Xin Zhao que tem o knock up. Então meio que quando ele não tiver no bot, eu jogo o recuado. Quando ele tiver no bot, eu empurro e rotaciono com ele. Morri. Não acredito que eu usei o meu EQ na Catarina. Foi muito... Muita burrice da minha parte. Era óbvio que ela ia desviar. Eu tinha que ter focado o Trundle. Foi só eu falar que era pra eu jogar recuado. Daí eu fui wardar e morri. Não, mano. Cara, não acredito que um bagulho assim deu certo, mas beleza. Enquanto isso, provavelmente lá no mid, a mesma coisa que eu fiz aqui na Catarina, deu certo pra eles. Não sei se dá pra gente continuar aqui, mano. Eles já tão chegando. Ok, eu vou resetar agora. Deu muito bom. Não dá pra resetar. Tinha head, né, velho? Ela só foi de base. A gente pode juntar agora no mid e forçar aqui a torre. Ou até mesmo fazer o barão, mano. Deu. A gente pegou aquela torre. Eu acho que agora a gente vai tentar levar o barão. 20 segundos pro Trundle. O fato é que eu tô com 3 foi pra ficar na bag, né, velho? Não é legal lutar isso. Isso daqui pode ser um troll muito grande da minha parte. A não ser que eu dê o pick-off em 1, né, mano? Eu vou fazer front aqui pra Leona não conseguir chegar. Eu tô completamente sem dano. Olha isso, que patético. Eu só vou matar esse cara por causa do head. Mano. Eu vou morrer aqui. Eu vou dar muito gold. Mas a gente conseguiu o barão. Cara, se eu já tivesse com o gold tipo 4k, velho, eu tinha matado os 3 ali fácil. Agora eu vou pegar Dominique. Porque Dominique, bem, como vocês viram, embora eu tivesse com todo aquele gold na bag, eu tava sem dano, né? Eles tem tipo uma Leona que buildou galvanizadas. E galvanizadas aqui também no Trundle. Eu tenho vários tanques focando bastante em armadura. Então esse Dominique vai me ajudar a fatiar esses caras. Bem, a gente focou no dragão e conseguiu pegar, né? Nada mal. Foi um por um e a gente pegou o dragão. Então não há necessidade de ter luta aqui. Só se... Tá. Um por um de novo. Agora já tá na hora de começar a lançar uma resistência híbrida. Quando eu fechar essa edge, eu vou tá no meu spike do meu spike. Cara, tá tendo um teleporte ali bem louco. Atravessei aqui. A gente tá fechando, a gente tá chegando na contenção. Nossa! Muito close. Se a Catarina me mata ali, eu ia ter dado uma caquita insana. Eu já tô saindo porque eu tô muito louvada. Beleza, a gente ganhou ali a fight. Teve triple kill. Nem vi de quem. Acho que foi do Xin Zhao. Eu vou ir voltando pra lá agora. Eu precisava recuperar o HP em alguma coisa. Aparentemente a gente vai tentar um GG aqui. Acho que não dá, hein? Não dá, não dá. Foi quase, mas é melhor a gente só recuar e vazar daqui, tá ligado? Eu vou em cima, mano. Tirei o AD Carry da fight. Hum, mas deu ruim igual. Unlucky. É, precisava do Xin, ele tá muito forte. Eu também tava com muito gold na bag. É, agora a gente deu um trollzinho de leve. Eles tão de barão e pegaram a nossa alma do infernal. É, vai dar uma complicada agora. E eu gastei o flash na fight. Mano, eu levantei três e eles não fizeram nada. Ah, e a gente lutou com menos um. Eu trollei. Não era pra ter dado esse engage. Não usei a gargolítica. Ah, é só ele segura. Segura. Não luta. My bad. Eu trollei porque eu levantei três. Levantou tem que ir, né, mano? Nosso. Nossa senhora. A Niko destruiu, velho. Mandou muito, a Niko. Mano, caramba, meu Airblade não saiu, velho. Que crime. Não acredito que eu fiz isso, velho. Perdi o jogo solo. Ah, tá. Não foi tão solo assim porque o Shinzal patrocinou aquela hora também, né? Tristeza. Bem, então é isso. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê like e inscreva no meu canal porque eu tô quase chegando a 1 milhão de inscritos. Falta apenas 900 e 35 mil inscritos pra chegar a 1 milhão. Então me dá essa forcinha que um dia eu chego lá. Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.